Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Mundo Animal. Se você tem um cãozinho e quer manter uma dieta equilibrada para ele, aqui vai algumas dicas. Eu só peço que você fique do começo ao fim do vídeo para você receber todas as informações. Hoje eu gostaria de compartilhar algumas dicas valiosas sobre alimentação saudável para cães. Muitas vezes, quando pensamos em alimentação saudável, tenhamos a focar na nossa própria dieta. Mas a verdade é que nossos cães também podem se beneficiar de uma dieta equilibrada e nutritiva. Aqui estão algumas dicas importantes para garantir que o seu cão esteja recebendo uma alimentação saudável. Número 1. Escolha alimentos de alta qualidade. A qualidade dos alimentos que você oferece ao seu cão pode fazer uma grande diferença na saúde. Opte por alimentos que contenham ingredientes de qualidade, como carnes frescas e legumes. 2. De preferência, alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos são uma excelente opção para cães, já que eles são livres de pesticidas e outras substâncias nocivas. 3. Equilibra a quantidade de proteína, carboidrato e gordura. Como em qualquer dieta saudável, é importante equilibrar a quantidade de proteínas, carboidratos e gordura que o seu cão consome. Uma dieta equilibrada ajudará a garantir que ele receba todos os seus nutrientes de que precisa. 4. Considere a idade e tamanho do seu cão. A idade e o tamanho do seu cão também podem afetar as necessidades nutricionais dele. Cães mais jovens ou maiores podem precisar de mais calorias e proteínas do que os cães mais velhos ou menores. 5. Ofereça uma variedade de alimentos. Assim como os humanos, os cães também precisam de variedades de alimentos. Tente oferecer diferentes tipos de carne, legumes e frutas para manter a dieta do seu cão interessante e nutritiva. 6. Consulte um veterinário. É sempre uma boa ideia consultar um veterinário antes de mudar a dieta do seu cão. Eles podem ajudar a identificar quais os nutrientes são mais importantes para o seu cão com base na idade, tamanho e raça. Recebendo essas dicas, você pode garantir que o seu cão receba uma alimentação saudável e equilibrada. Lembre-se, sempre de ler os rótulos dos alimentos que você compra e está atendo às necessidades nutricionais específicas do seu cão. Com essas informações em mente, você pode ajudar o seu cão a ter uma vida saudável e feliz. Para que o seu cão tenha uma dieta equilibrada e saudável, é importante entender quais nutrientes ele precisa e em que quantidades. As necessidades nutricionais dos cães variam de acordo com a idade, tamanho, raça e nível de atividade. Por isso, é importante consultar um veterinário para garantir que a dieta do seu cão esteja adequada. Uma dieta equilibrada para cães deve incluir proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. A proteína é essencial para o crescimento e manutenção muscular. Além disso, pode ajudar a produção de enzimas e hormônios. A fonte de proteína mais comum na alimentação canina é a carne, mas existem também outras fontes, como ovos e leguminosas. Os carboidratos fornecem energia e fibra ajudando na digestão. Alguns exemplos de carboidrato que podem ser incluídos na dieta do seu cão são arroz, batata doce e grãos integrais. As gorduras também são importantes na dieta do seu cão, fornecendo energia e ajudando na absorvição de vitaminas lupi-solúveis. As gorduras mais saudáveis para o seu cão são aquelas provenientes de fontes animais, como o óleo de peixe. As vitaminas e minerais são importantes para um bom funcionamento do corpo do cão, ajudando em diversas funções, como saúde óssea, muscular e do sistema imunológico. Algumas fontes de vitaminas e minerais para cães incluem frutas, legumes e suplemento. Além de escolher alimentos de qualidade, é importante controlar a quantidade de comida que você dá ao seu cão. Cães que comem demais podem se tornar obesos, o que pode levar a um problema de saúde ao longo prazo. Por isso, siga as instruções do rótulo de cada alimento e divida a comida em porções menores durante o dia. Também é importante lembrar que nem todos os alimentos humanos são seguros para cães. Alguns alimentos, como chocolate, cebola e uvas, podem se tornar tóxicas para eles. Certifique-se de verificar se um alimento é seguro antes de oferecê-lo ao seu cão. Lembre-se sempre de que a alimentação saudável é apenas uma parte do cuidado geral do seu cão. Além de oferecer uma dieta equilibrada, é importante dar ao seu cão bastante água fresca e exercício físico regular. Com essas medidas, você pode ajudar a garantir que o seu cão tenha uma vida longa e saudável. Outro aspecto importante é considerar na alimentação canina e a idade do seu cão. Cães filhotes, por exemplo, precisam de mais nutrientes do que os cães adultos, pois estão em fase de crescimento. É importante escolher uma ração específica para filhotes e seguir as instruções de alimentos recomendadas pelo fabricante. Já os cães idosos podem ter necessidades nutricionais diferentes. Eles podem precisar de menos calorias do que os cães adultos, mas precisam de mais proteína para manter a massa muscular. Além disso, pode ter problemas dentários ou digestivos, o que pode influenciar na escolha dos alimentos. Outra dica importante é ficar atentos aos sinais de intolerância alimentar ou alergias. Se o seu cão apresentar sintomas como coceira, vermelhidão na pele, diarreia e vômitos, após comer um determinado alimento, pode ser uma indicação de intolerância ou alergia. Neste caso, é importante consultar um veterinário para identificar o problema e fazer as mudanças necessárias na dieta do seu cão. Além disso, é importante escolher alimentos de qualidade para o seu cão. Existem muitas marcas e tipos de ração disponíveis no mercado, mas nem todas são criadas iguais. Verifique os rótulos e escolha uma ração que contém ingredientes naturais e de qualidade, sem conservantes artificiais ou corantes. Por fim, lembre-se de que a alimentação canina deve ser um processo gradual. Se você está mudando a dieta do seu cão, faça a transição aos poucos, misturando o alimento antigo com o novo. Isso ajudará a evitar problemas digestivos e garantir que o seu cão aceite nova comida. Com essas dicas simples, você pode garantir que o seu cão tenha uma dieta saudável e equilibrada, promovendo a saúde e bem-estar do seu melhor amigo. Lembre-se sempre de consultar um veterinário antes de fazer qualquer mudança na dieta do seu cão e siga as instruções do fabricante de cada alimento. Então, se você gostou desse vídeo, eu já peço que você curta esse canal, inscreva-se e me diga se você está mudando a dieta do seu cão, o que você está dando para ele. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.